Encontrar a Via Láctea no céu noturno é bastante fácil. Uma curta caminhada até um local escuro e isolado proporciona uma imagem instantânea de seu esplendor. Enquanto uma pequena fração das mais de 100 bilhões de estrelas dentro dela brilham no alto como uma extensa corrente celestial. Mas encontrar o seu coração misterioso, o centro galáctico, é mais difícil. Isso porque o caminho do Sistema Solar até o centro da galáxia está repleto de muita poeira e gases que bloqueiam a nossa visão. Forçando os observadores a utilizar a radioastronomia para explorá-lo. Graças a essa super técnica, descobrimos que nossa galáxia está abrigando um monstro cósmico no seu coração. No meio de uma vasta gama de estrelas amontoadas está um buraco negro supermassivo, chamado Sagitários à Estrela. Sagitários à Estrela é uma região do espaço-tempo tão infinitamente densa e poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar de seu monstruoso campo gravitacional. Mas o que mais esse objeto extremo esconde em seus arredores? Ou dentro de si? Eu me chamo Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o espaço. No centro da maioria das galáxias pelo universo, existe um buraco negro supermassivo que se alimenta das altas quantidades de gases e poeira que são acumuladas na região central. Esses monstruosos objetos são bem comuns pelas galáxias. Mas o grande problema mesmo é o fato de não sabermos ainda como esses gigantes se formam, e bem no centro delas. No entanto, existem também outros tipos menores desses objetos, chamados de buracos negros de massa estelar. Diferente dos supermassivos, sabemos que esses tipos de buracos negros se formam a partir das estrelas. Porém, nem toda estrela tem potencial para se tornar um buraco negro. Apenas as mais massivas do universo alcançam esse status. Quando uma estrela gigante e instável está no final de sua vida, o seu combustível de hidrogênio no núcleo acaba. Neste ponto, a estrela começará a fundir o hélio. Mas depois de um tempo, o hélio também acaba. Então, a estrela começa a consumir o carbono, o neon, o oxigênio e finalmente o silício. Depois do silício, no entanto, o núcleo da estrela é basicamente um pedaço de ferro, sem nenhuma energia restante. E é aí que a gravidade finalmente vence a estrela. As camadas externas da estrela, sem a pressão e energia interna para sustentá-la, implode. Ou seja, são esmagadas para dentro e detonam como uma supernova. E agora, o núcleo restante da estrela se tornou um objeto compacto e com uma força gravitacional imensa. Um buraco negro de massa estelar, com uma massa entre 10 a 100 massas solares. Agora, a ideia de ter um buraco negro supermassivo bem no centro da nossa galáxia poderia ser, para muitos, um pesadelo. Afinal, eles são milhares de vezes maiores do que um buraco negro de massa estelar. Mas, na realidade, não há nada a temer. Sagitários à estrela está localizado a cerca de 26.670 anos-luz da Terra. A essa distância, os seus efeitos gravitacionais não possuem nenhum efeito em nós. Além disso, o nosso buraco negro supermassivo nem é tão grande assim. Ele possui uma massa de 4 milhões de massas solares. E seu raio é 17 vezes maior do que o Sol. O que é menor do que a maioria das estrelas gigantes. E seu diâmetro é de cerca de 23 milhões de quilômetros. Sagitários à estrela é bem calmo. E está quase sempre adormecido. O que significa que não está consumindo grandes quantidades de matéria ao longo de sua vida. Apenas de vez em quando ele se alimenta de objetos próximos, como gases ou estrelas. Sabemos que Sagitários à estrela está lá no centro da galáxia por causa de várias estrelas ao redor que seguem caminhos extremamente rápidos ao redor de algo aparentemente invisível. Acredita-se que Sagitários à estrela tem um disco de matéria quente, feito de gás e poeira, que ficam amontoados e girando ao seu redor. Esse disco é chamado de disco de acreção, e se forma quando a matéria consumida pelo buraco negro não cai totalmente dentro dele. Em vez disso, ela forma uma faixa achatada de matéria rodopiante em torno do horizonte de eventos, o ponto sem retorno, que é basicamente a fronteira entre o buraco negro e o disco de acreção. Toda essa matéria gira assim como a água de uma pia para um ralo. Só que a diferença é que o gás e a poeira giram a velocidades próximas às da luz, e esquentam a milhões de graus Celsius. E quanto mais perto a matéria chega do horizonte de eventos, mais rápido ela gira, e mais quente ela vai ficando. Isso também acaba produzindo muita radiação letal, principalmente ondas de rádio, raios-x e raios-gama, o que poderia matar qualquer ser vivo em uma vizinhança bem próxima ao buraco negro. Esta é uma imagem real de Sagitários à Estrela, que foi revelada há cerca de dois anos atrás. E nela, podemos observar a sombra do buraco negro, não ele necessariamente, e ao redor, a matéria quente, o disco de acreção. Mas um porém, é que esta imagem foi obtida por radios-telescópios, ou seja, ela não está na luz visível, mas sim em comprimentos de ondas de rádio, o que é invisível aos seus olhos. Isso significa que não seria isso que você veria se estivesse próximo ao buraco negro. Na luz visível, você não veria muito o seu disco de acreção, e o buraco negro seria invisível aos seus olhos, já que ele não emite luz. Como eu disse antes, existem muitas estrelas ao redor de Sagitários à Estrela, que formam uma espécie de aglomerado estelar, e são classificadas como estrelas S. Neste incrível vídeo de lapso de tempo, conseguimos ver algumas estrelas amontoadas, e fazendo movimentos em torno de um objeto massivo e escuro. Um lapso de tempo é basicamente uma técnica em que você usa uma câmera de celular ou de um telescópio para fazer filmagens de uma parte do céu ou do espaço durante um período de tempo. E neste vídeo, o tempo foi muito acelerado, justamente para que conseguíssemos ver os movimentos das estrelas durante alguns anos. As estrelas S orbitam o buraco negro central a velocidades incrivelmente rápidas, a milhares de quilômetros por segundo. E uma delas, chamada de S47-14, chegou tão próxima ao buraco negro que atingiu 8% da velocidade da luz, cerca de 85 milhões de quilômetros por hora. A medida em que você se aproximasse do horizonte de eventos de Sagitários à Estrela, a gravidade ficaria tão forte que chegaria a um ponto em que nada, nem mesmo a luz, conseguiria voltar. Além do horizonte de eventos, está algo conhecido como singularidade, o centro do buraco negro. Nessa região ainda desconhecida para nós, é onde todos os nossos conhecimentos sobre a natureza ao nosso redor são quebrados. O tempo para, a realidade é distorcida, e tudo cai para o esquecimento. Agora, você chegou ao fim de sua viagem, o coração caótico de Sagitários à Estrela. E assim como o material que gira ao seu redor, esta é uma viagem só de ida. Você chegou longe demais, e muito próximo ao monstro galáctico. Não há como voltar. Espero que tenha sido divertido, enquanto durou.